Olá, pessoal, caros estudantes, mais uma vez juntos, eu, professor Itam, vocês já me conhecem das nossas videoaulas. Hoje eu estou portando um guardapó branco sobre uma camisa rosada, estou com óculos com aro preto. Minha aparência, vocês já conhecem de tanto eu falar aqui, eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, meus cabelos e barbas crespos e meus olhos são castanhos. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o gênero textual crônica. O que é que nós vamos aprender? Ler e reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Quanto mais gêneros textuais nós aprendemos, mais traquejo e mais vivência com os textos, com outros tipos de textos e leituras, nós também vamos criando mais vivência, aprendendo mais coisas, mais traquejo com os diversos tipos de textos. Então, já que nós vamos falar de crônica, para começar, vamos ver a origem dessa palavra, uma curiosidade sobre a palavra crônica. Então, crônica, a palavra crônica é na sua origem do vocábulo crônus, que é do grego e de crônus também do latim, que significa tempo. Para os antigos romanos, a palavra crônica designava o gênero que fazia o registro de acontecimentos históricos verídicos na ordem que aconteciam, sem pretender se aprofundar neles ou interpretá-los. Com esse sentido, ela foi usada nos países europeus. Então, a crônica, desde sua origem, já fala em relato de fatos que acontecem no dia, no dia a dia, os fatos históricos mais relacionados, no caso, ao dia a dia. E a nossa crônica, a crônica contemporânea, brasileira. Vamos entrar aqui já na nossa realidade. Então, a crônica, a crônica brasileira começou nos registros jornalísticos, do cotidiano, surgiu por volta do século XIX com a expansão dos jornais no país. Então, com o crescimento das empresas jornalísticas no país também, os textos de crônica, que são geralmente veiculados através de jornais, foram-se expandidos também. Registro ora mais literário que ora mais jornalístico. A depender do estilo de crônica, ele pode ser mais literário ou mais jornalístico. As primeiras crônicas brasileiras eram dirigidas às mulheres. Olha que curiosidade, em geral, publicadas na parte inferior da página de um jornal. Então, era chamado isso, essa forma de produzir os textos, de textos de literatura de folhetim. Mas o que é mesmo crônica? Olha, a crônica hoje é considerado um gênero textual que faz relato do dia a dia, faz relato de fatos do cotidiano. Então, a crônica está muito vinculada a isso. A crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, muito contrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Então, a crônica não é simplesmente um texto para lazer. A crônica é um tipo de texto que vai te ajudar também a refletir sobre os eventos cotidianos, os eventos do dia a dia. Ok? Então, o que caracteriza a crônica? A crônica é um gênero do tipo, da tipologia narrativa. Ela também tem textos reflexivos e argumentativos. A linguagem da crônica é leve, ou seja, uma linguagem acessível, marcada por coloquialidade. O que é isso? Marcada pela forma que podemos considerar a forma da oralidade, a forma que nós falamos no nosso dia a dia. Pode usar gírias, a depender de como a crônica está sendo escrita, do assunto, dos personagens, não é? Não raro cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Então, a crônica, ela fala de inúmeros temas, não é? Não apenas os fatos que a gente pode considerar jornalísticos, já que a crônica é um gênero textual que é veiculado através de jornais impressos. Então, ela trata de outros temas, temas do cotidiano. Existem vários tipos de crônica, não é? Não é simplesmente o narrativo e o jornalístico, não é? Existe a crônica descritiva, a crônica narrativa, a crônica narrativo-descritiva, dissertativa, humorística, lírica, jornalística e histórica. Cada um desse tipo de crônica tem suas características particulares, mas seguem um padrão, um devido padrão, que também é flexível, pode mudar. Os tipos mais comuns de crônica, quais são? A crônica narrativa, não é? Que contém elementos da narração. Quais são os elementos da narração? Personagem, tempo, espaço, enredo. Então, da mesma forma, por exemplo, que num conto ou num romance existem esses elementos, o personagem, o tempo, o espaço, o enredo, dentre outros, a crônica também os apresenta. Nessa crônica não há longos trechos reflectivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Olha, será que a gente pode considerar a crônica um gênero textual urbano? Eu acho que, não é? Pode ser que sim, mas também pode se tratar de outros temas que não sejam só vinculados ao cotidiano das cidades. Ok? Tipos mais comuns de crônica, não é? A crônica jornalística, continuando. Crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos e trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Pode ser publicado em jornais. É esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia a dia ou da semana anterior são assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Ou seja, os cronistas que fazem esse tipo de crônica, eles tentam trazer uma reflexão mais aprofundada sobre os temas que são tratados. E os temas, como já foi dito, são muito variados. Existe também a crônica humorística. O nome já diz, não é? Tem um enfoque humorístico, faz a gente rir, não é? Esse enfoque jornalístico é humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Se utiliza da ironia, assuntos cômicos, discursos engraçados, associações inusitadas, situações inusitadas, situações que nos surpreendem no caso. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica humorística. Então, eu gostaria de, junto com vocês, ler agora a crônica de um dos maiores escritores de crônica do Brasil, que foi Moacir Escriar, não é? Falecido em 2011, escritor brasileiro muito conhecido. Então, vamos lá para a gente fazer uma pequena análise da crônica. Então, eu tenho a crônica chamada A Cobrança, não é? Está aqui, escrita por Moacir Escriar, que é uma crônica narrativa e que apresenta os devidos elementos da narrativa que já foram citados acima. Ela fala de eventos do dia a dia, de um fato também, que, além de tudo, além de irônico, é engraçado. Vamos lá? Então, olha aí. Não sei se está dando para vocês enxergarem direito na tela, mas... Cobrança. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro, carregavam cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Olha, aí já temos um fato inusitado, não é? O cara lá na frente da porta de uma senhora, fazendo com cartaz, que não é comum, fazendo cobrança. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei de cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise, já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta, negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada, você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando. Até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando esse cartaz, até você saudar sua dívida. Nesse momento, começou a chover. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu, amargo. E daí, se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero. Tenho de carregar o cartaz. Não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides. E venha para dentro. Afinal, você é meu marido. Você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele. E você é minha mulher. Mas sou cobrador profissional e você é devedora. Eu avisei. Não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para as prestações. Mas não. Você não me ouviu. Agora, o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer que você... O que quer que eu faça? O que quer você que eu faça? Quer perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chuvia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando o seu cartaz. Vejam que a nossa crônica é uma crônica de cunho humorístico, mas que fala de acontecimentos do dia a dia. No caso aqui, observem que a gente faz uma pequena reflexão sobre a questão do consumismo. Muitas vezes a gente consome coisas que não têm necessidade, que são supérfluas. E muitas vezes nós temos que analisar a nossa condição financeira para poder comprar algo que a gente necessite. A gente tem que poder pagar. Comprar algo e não pagar, a gente já sabe que é fora da lei, pode causar prejuízos para quem faz isso. Mas, como vocês podem perceber, essa é uma crônica narrativa, ela traz ironias, ela fala de coisas do dia a dia. Se a gente observar essa primeira parte em laranja, perceba coisas do dia a dia. Ela abriu a janela e ali estava, estava ele diante da casa, caminhando de um lado para o outro, carregava um cartaz. Então, abrir a janela é um fato do dia a dia, são coisas comuns que estão dentro da narrativa de uma crônica. Fatos do cotidiano, não só os fatos que a gente vai refletir, mas os fatos dos acontecimentos normais, das coisas, dos eventos do dia a dia. Abrir uma janela, entrar no carro, ir ao supermercado, etc. Então, aí se partilha fatos do cotidiano com o autor, com o leitor. Tanto singularidade esses fatos. Singularidade, simplicidade, popularidade. Então, evidência, no caso. E temos também, percebemos aí, o discurso que é feito, a representação da fala das personagens no discurso direto. Como é o discurso direto? O discurso direto se coloca aí, olha, o travessão, que vai introduzir a fala do personagem, como se fosse ele mesmo que estivesse falando. Por isso que é chamado de discurso direto. E ainda se coloca os verbos que vão indicar essa fala. Por exemplo, aí, protestou ela. Você não pode fazer isso comigo. Protestou ela. Então, os verbinhos que indicam o que o autor, ou melhor, a personagem, está falando. Também traz aspectos de oralidade. Ou seja, da fala comum do dia a dia. Leva para a escrita. Expressões de conversa familiar e íntima. Repetições. E o pronome você. Então, a crônica pode estar tanto em terceira quanto em primeira pessoa. É um discurso em que o personagem pode ser o eu e o outro o você. Então, utiliza-se os pronomes de primeira e de terceira pessoa. Como no caso aqui, eu, você, ela, terceira pessoa e assim por diante. Utiliza-se também os verbos, não é? Que estão na terceira pessoa, na primeira pessoa. Vou ficar aqui, não é? Verbo na primeira pessoa. E verbos também na terceira pessoa. O que mais a crônica? Emprega verbos, não é? Os verbos flexionados na primeira e na terceira pessoa, que eu já falei. Vale-se de discurso direto, também já falamos. Usa marcas do tempo e do lugar que revelam fatos cotidianos. Então, perceba que essa crônica, que é uma crônica narrativa, ela tem todos os elementos da narrativa. Tempo, lugar, enredo, personagem, narrador. E o que é que acontece? Ela está falando de fatos do cotidiano. Essa é a função da crônica, não é? A narrativa. Mas, como já foi dito, a crônica narrativa, ela traz expressões da oralidade. Então, todos os elementos da narrativa estão presentes nesse tipo de crônica. Ok, gente? Então, a crônica, né? Ela é o gênero textual que relata fatos do cotidiano. Mas, como já foi dito, ela tem sua estrutura, não é? A crônica narrativa é muito difundida. Ela tem sua estrutura próxima ou igual dos outros tipos de narrativa, como conto, romance, etc. Não é? E para você que quer ser, quer tentar se arvorar, você quer caminhar pela escrita da crônica, não é? Para citar a escrita da crônica, para ser um bom cronista, ou para começar a ser um cronista, a pessoa tem que ser uma boa observadora. Ser crítica e bem-humorada. Ser crítica, não é? Observando os fatos do cotidiano. Mas é importante planejar. Ninguém escreve de uma vez só. Então, você vai escrever seu texto e você vai relendo e observando o que você pode fazer, o que você pode melhorar. E escrever e escrever. Escrever é prática. E para escrever qualquer tipo de texto, não é? Não só os textos narrativos, a prática é muito importante. Tenho aqui algumas dicas, não é? Se você pode observar aí. Pode voltar o vídeo depois. e observar e acessar esses links, que são links que falam sobre a crônica e sobre os vários tipos de crônica. Então, tente se aperfeiçoar na escrita, né? Se você se interessa. Está aí a dica. Você pode acessar os links e assistir vídeos que falam dos vários tipos de crônica. Então, gente, obrigado. Até mais. Até a próxima. Obrigado pela presença e pela paciência e pela atenção.